Olha, vamos pra Paranaíba agora? Porque a cidade aí registra um total de 4.960 casos confirmados de Covid-19 desde o começo da pandemia. Mas olha que legal, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, não há pacientes internados nos leitos da UTI destinada ao tratamento da Covid-19. Quem traz essas informações completas pra gente é o nosso querido Alex Santos. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E Paranaíba registra um total de 4.960 casos confirmados de Covid-19 desde o começo da pandemia. Os dados são referentes ao Boletim Epidemiológico de 17 de outubro, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme o boletim, a cidade não tem nenhum caso suspeito de contaminação pelo vírus. A última atualização traz ainda uma internação pela doença, sendo apenas um paciente em tratamento na ala respiratória e zero pacientes na unidade de terapia intensiva da Santa Casa. Ao todo, 47 pessoas cumprem isolamento domiciliar, 4.760 estão recuperados e 6.280 casos foram descartados. Para a Naíba registra um total de 152 mortes causadas pela Covid-19. Em relação ao Estado, a taxa de contágio da Covid-19 subiu novamente e acendeu alerta na saúde. Dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde revelam que a taxa de contágio da Covid-19 subiu de 0,84 para 0,85 neste final de semana aqui no Estado. Isto significa que 100 pessoas infectadas transmitem a doença para outras 85. De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende, é preciso que a taxa de contágio esteja em menos de 1% para haver sucesso no enfrentamento à pandemia.